Fala de novo. De novo? Vai ficar olhando esse anão a noite toda? Eu adorei. Te adoro. Que bom, já que nós vamos passar a vida inteira juntos. Amor, fala da casa de novo. É, eu passei lá semana passada e estava à venda. Mas olha só, não é muito grande. Não. Mas é suficiente pra nós. Por enquanto. É bem pertinho de Rochito. Perto do mar. Pode acordar todo dia e ver o sol nascendo no horizonte. Quando eu vou ver? Logo. E ela tem uma cerquinha? Eu sempre quis uma casa com uma cerquinha branca. Pode deixar comigo. Tá. Eu vou pintar a porta de vermelho. Vermelho? A minha avó diz que uma porta da frente vermelha traz sorte e felicidade. Você é um amor. Esquisito, mas um amor. Alec, para. Droga. Do me distraí. Alec! Do me distraí. Do me distraí. Estou indo, ok? Para Ed Duran, a vida perdeu a graça há um ano numa pista molhada. Mas hoje, ela vai ter uma segunda chance de ser feliz. Porque o futuro de Ed Duran vai ganhar forma num local onde a vida não é preto e branco. E a natureza morta tem vida. Além da imaginação. Desculpa. Está péssima. Não dormi. São pesadelos? O de sempre. Nós temos que conversar. Vai terminar o namoro? Estou falando sério. Que bom. Porque minha vida não é nada séria mesmo. Muito deboche. Esse é o problema. Há quanto tempo não pega numa câmera? Desde o acidente. Você não tem mais conversado com os amigos. Você não trabalha. Já faz um ano, Ed. E você sabe... Olha, não faz isso comigo, tá? Eu sou obrigado. Isso me preocupa. Veja. Foi uma fase ruim. Ela não vai se repetir, eu prometo. Ótimo. Não vai repetir o passado e não pode ficar onde está. Sua única opção é andar pra frente. O que você quer que eu faça? Quero que saia e fotografe. Vinte e quatro fotos de qualquer coisa. Não sei. Ed, o Alec não queria que vivesse assim. Um ano de sofrimento já é o suficiente. Um ano de sofrimento já é o suficiente. Então tá. e só... E aí. Um ano de sofrimento já é o suficiente. Um ano de sofrimento já é o suficiente. Eu vou, um... e sói o... O que é isso? Tchau, tchau. É na beira de um rochedo, perto do mar. Pode acordar todo dia e ver o som nascendo. A nossa casa. Mas... A casa dos nossos filhos. A revelação. Ótima, gente. Olha só. Muito bonito. A foto de uma casa. Eu e o Alex sonhávamos em comprar uma casa igualzinha a essa. Na nossa última noite juntos, ele me disse que tinha encontrado. Que era perfeita, mas acabou não dando tempo dele me mostrar. Legal. E? Eu não bati essa foto. Eu nem sei onde fica essa casa. Mas eu revelei as fotos do cemitério e estava entre elas, bem no meio do filme. É, Dee. Você ficou um ano sem entrar naquela sala. Vai ver? O Alex tirou a foto da casa e, por coincidência, ela foi parar no meio das fotos que você bateu ontem. Eu verifiquei o negativo e estava lá, mas eu não bati essa foto. E é colorida. Eu só uso filme preto e branco. Tem que haver uma explicação lógica. Tem. É um milagre. Liga para o Vaticano. Não é tão simples assim. Oi, Eddie. Oi, Phil. Obrigado. Posso? Claro que sim. Tenta aceitar essa possibilidade. De quê? Do Alex está tentando se comunicar com você? Olha, Sally Maher vai fazer uma exposição no centro e vai levar uma parte do material. Quero o lugar dela? Para expor minhas fotos aqui? Traz umas fotos emolduradas que a gente expõe. Eu não sei. Ah, ela vai trazer. Vai trazer. Shun. Todos vão ver o seu trabalho. Por que não deixa de ser irredutível e aceita que isso é real? Por que está me pedindo para acreditar numa coisa que é impossível? E eu aqui pensando que era isso que os padres faziam. Aonde vai? Vou tirar umas fotos e ver o que sai. Aonde vai? Fira um olho. Fira um olho. Fira um olho. Fira. FINITER清掃 Merda! Aonde vai? Agora vai. Oi! Você tem que amar asuras. Vivo que vocês tem que amar certamente 증асибо. Conversa. Valeu Ok Time that rain has returned When I'm trying to survive Ok So take it as it comes And take me as I am I never was a good imposter Where I know how to be These are my photos? Go wherever you want I won't stay with them No, no, no What do you think of us? Promover a party? I invite some old friends Ok? Erin, Zach, Ash You know I called you last night I was worried I was telling you I have something to show you Look, I know I know The idea of going back to me was my But I think it was too late How did you do this? No computer? I was on negative, Sean Alex did It's only he It's not a way It's only your desire to do this This is impossible It's impossible Who is now It's him That's him He's waiting for me He's waiting for me He's waiting for me And when I meet we'll stay together Ok 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 Let's assume that the house exists It may have been sold Or maybe demolished Or It's on the ground I know I've been on the internet and classifieds the whole night I haven't found it But I'll find it Why don't you feel happy Why don't you feel happy Why don't you feel happy Because this We are now And he can't Because he can't can't stay together I mean, physically I'm going to do what I need I can do No, no, no You promised me Ah It's already happened Eddie Na próxima vez, eu não posso conseguir chegar a tempo de salvar você. Não vai precisar me salvar de novo. Eu vou estar bem. Com o Alec. Talvez você nunca encontre essa casa. Eu vou encontrar. Ele vai me mostrar onde é. Satisfação junto ao mar. À venda. Rápido. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Alec não quer nada. O Alec morreu. Ele morreu. Mas você está viva e não pode ir para o lugar para onde ele foi. Eu pensei que você, mais do que todo mundo, tivesse fé. Por que está querendo tirar isso de mim? Eu não estou querendo tirar nada. Eu só estou tentando proteger você. Do Alec? De si mesma. O Alec era o meu melhor amigo. Eu o amava como se fosse um irmão. E eu não acredito que ele queira você perto dele, sabendo que você vai ter que se machucar para isso. Eu não vou me machucar. É claro que vai. É claro que vai. É claro que vai. Ed, essa obsessão não é saudável. E não tem nada a ver com a sua vida com o Alec. Tem a ver com morte. Sabe o que eu quero? Eu quero... Que você vá até a lanchonete, veja seus amigos e passe uma hora entre os vivos. Está bem. Só uma hora. As fotos são lindas. Venham, eu quero que conheçam a casa. Vamos. Vamos lá. É, parece que você recuperou bem ainda. A vela está bem. Muito bonita. Ali tem outra exposição. Ah, sei. Eu tenho que ir. O quê? Me desculpe. Ele quer que eu vá lá. Agora. Ed, você está alterando essas fotos. Eu não estou fazendo isso. Ed, espera. Vou encontrá-lo. Alec! Aparece para mim. Eu vou te encontrar. Só me desculpe. Eu vou te encontrar. Me assustou. Só isso. Parecia que você ia cair. Obrigada. Eu estou achando que vai chover. Vamos sair daqui, tá? Vem. É, meu nome é Matthew. E eu sou o dono daquela casa ali. É uma casa linda. Mas precisa de umas reformas. Ela ficou à venda por mais de um ano. O meu corretor falou que uma mulher ligou ontem pedindo informações. Aí eu vim dar uma última olhada. E... Sei lá. Desde que eu cheguei aqui, eu perdi completamente a vontade de vender a casa. Aí, resolvi dar uma volta para esparecer. E daí? Eu acho que vou ficar mais um tempo com ela para fazer algumas reformas. É linda mesmo a sua casa. Olha, será que eu posso perguntar o que você estava fazendo aqui na beira desse rochedo? Eu estava... Procurando uma pessoa. E encontrou? Não. Acho que ele já foi. Ah. Que pena. Pensei que tivesse me chamado aqui para ficarmos juntos. Me chamou? Não. Agora eu estou achando que ele só queria se despedir. Olha, eu tenho que voltar para minha casa na cidade. Olha, por favor, me desculpe o abuso. Mas está confusa. Posso ajudar? Claro. Conserta a casa e... Coloca uma cerquinha em volta. Tá, eu vou fazer isso e também vou pintar a porta de vermelho. O que disse? Eu sei que é estranho. Mas me disseram que uma porta vermelha em casa traz muita sorte e muita felicidade também. É, também ouvi isso. Eu acho que o fogão ainda funciona. Eu estou pensando em fazer um... Um chá. Não quer tomar um chá comigo? É. Vou querer sim. Então tá. Ed Duran pensou que sua vida tinha terminado. Mas um amor que se foi apontou um novo caminho a seguir. Agora, Ed dá o seu primeiro passo de volta ao mundo. Deixando um lugar além da imaginação. É. Fantasma. Música Legenda Adriana Zanotto